Música 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 Hoje é despeito, se as mãos me levantou Hoje é o erro que eu gosto de viver No meu coração já tem o erro que eu vou Você pode fazer o que quiser Se o sol me chorar, o amor que eu cheguei Os olhos que sonhei, isso não me faz Se o sol me chorar, o amor que eu cheguei Os olhos que sonhei, isso não me faz Se o sol me chorar, o amor que eu cheguei Os olhos que sonhei, isso não me faz Se o sol me chorar, o amor que eu cheguei Os olhos que eu cheguei Os olhos que sonhei, isso não me faz Agora a apresentação é das turmas Do ano, do ano E o estado do ano É certinho É certinho É certinho Amém. 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 Bota a música aqui aí. Dão noção. Quem comenta com pra ver. Que vai acontecer? Isso aqui é o mesmo lado. E não vem pra ser. Seu capa o que quiser. Seu capa o que quiser. O que quiser chegar. O que quiser chegar. É o ferro de dar o risco. O que quiser chegar. O que quiser chegar a maior um. Convoca a chuva. C대o que quiser chegar. Convoca a chuva. O que quiser chegar. yang grega a NYX. Agora é forte. É de lágrima! É o problema da alegria que passou!